Olá, o ensino à distância responde por 25% do total de matrículas nas instituições públicas de particulares paulistas. Criada em 2012, a Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, oferece cursos superiores gratuitos em seis áreas e também para a formação de professores que atuam nessa modalidade de educação. Este é o tema do programa Assembleia Debate de hoje com os nossos convidados. A professora doutora Maria Alice Carrature, presidente da Univesp, o professor Cláudio Possani, coordenador do curso de Matemática da Univesp e o deputado Orlando Bolsoni, do PSB, que é presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informação da Assembleia Legislativa de São Paulo. Muito obrigado pela presença de todos aqui nesse programa Assembleia Debate. Antes aqui do início do nosso bate-papo, a reportagem foi às ruas, saber o que as pessoas acham dessa modalidade de educação. O que você acha dos cursos à distância? Eu acho que é uma oportunidade legal de conhecimento também, visto que as pessoas não têm tanto tempo, isso ajuda muito, é uma nova forma, né? E até mais moderna, né? De capacitação. Eu sou da área da saúde, então eu estudo sono em pediatria, tem muita pouca coisa no Brasil e a maioria das palestras que eu assisto são à distância. Mas se você precisar de prática, você tem que ir atrás do paciente. Para conhecimento funciona super? Super, super bem. Eu acho que tem muita faculdade que usa isso para cortar custos e o curso fica com uma qualidade ruim. Mas tem muita faculdade que usa isso para poder vender para um público muito maior e mantém uma qualidade boa até para poder manter o nome. E aí os cursos que são mais caros, então depende do que você está procurando, do quanto você pode gastar, mas você tem que ter disciplina para poder fazer. São válidos esses cursos à distância ou não? São, mas não nessa proporção, né? Acho que tem os dois lados. Está em casa, alguém chama, levanta, vai tomar um café? Exatamente. É mais complicado para se concentrar? Uhum. Você já tentou fazer? Não. Só curso online mesmo, mas de faculdade não. Algum curso mais longo assim não? Não. O que você fez? Você conseguiu chegar ao final numa boa? Sim. Como é que foi a sua experiência? Ah, eu conseguia me concentrar bem, mas eu acredito que era porque eram os cursos menores, assim, mais concentrado o assunto. Bom, vamos lá, professora Maria Alice, o que é que tem de informação e também de desinformação nesses depoimentos que nós colhemos na sua sobre o ensino à distância? Eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui hoje. Gosto muito de falar sobre o tema e eu acho que tem coisas muito importantes que foram ditas aí. Eu acho que a flexibilidade que a educação à distância traz é um ponto bastante importante. A disciplina no estudo também é um ponto bastante importante na educação à distância. E quando a pessoa diz da qualidade da educação à distância, inicialmente sempre houve uma desconfiança da educação à distância em relação ao presencial. Então parece que nós estamos sempre nos opondo à educação à distância, à educação presencial. E o que nós vemos, pelo menos na avaliação que é feita pelo MEC, no Enad, por exemplo, a instituição que oferece educação à distância e presencial no mesmo curso, ela tem a mesma nota. Ou seja, a qualidade da educação à distância não está na modalidade, mas sim na instituição que oferece uma modalidade ou outra. Porque nós podemos ter qualidade tanto numa modalidade quanto noutra ou não. A qualidade independe da modalidade, ela depende muito mais de quem oferta. Essa desconfiança que existe em relação ao ensino à distância é mais da pessoa que acha que não vai conseguir, porque exige uma dedicação, uma disciplina diferenciada por parte do aluno, ou é uma desconfiança em relação ao professor, porque acha que a falta da presença do professor ao lado vai comprometer a qualidade na passagem do conhecimento. Eu acho que é um pouco cultural. A educação à distância, ela começa com uma política pública de inclusão, inicialmente, principalmente no Brasil, e então ficou um pouco essa pecha de uma educação de segunda categoria, que ela é compensatória e ela não é a oficial, ela não é a regular. E hoje, o que a gente pode ver é que mesmo as instituições que são presenciais fazem muito uso de educação à distância também. Com o tempo, eu tenho a impressão de que essa diferenciação entre presencial e a distância vai deixar de existir, vai ser um ensino híbrido. Então, essa pecha, essa desconfiança, ela tende a ser diminuída e muito, até porque a gente tem educação de qualidade nesta modalidade, que tem nota 5, por exemplo, nas avaliações do MEC. E nós pretendemos chegar lá, ter essa avaliação também muito forte na educação à distância para provar que a educação à distância pode, sim, ser uma educação de qualidade. Professor Possani, onde é que surge exatamente a educação à distância? Ela aparece, inicialmente, como uma proposta de inclusão daqueles que não têm a possibilidade de ir até uma escola, uma universidade, pela questão física mesmo, do espaço à distância. Mudou essa situação? Essa pergunta é muito interessante, Mauro. Historicamente, existem modalidades de educação à distância em países europeus que remontam de décadas, inclusive por questões de, até de clima, de envio de atividades para as crianças durante o inverno, países do norte da Europa, que as crianças não tinham como se deslocar à escola e parte do ano letivo era feito por correio, por correspondência. No Brasil, no início, uma boa parte dos alunos que buscavam educação à distância buscavam porque não tinham outra opção, ou porque estavam fora dos grandes centros, ou porque trabalhavam e não tinham condições de frequentar uma universidade presencial, ou que os problemas de custo, que os cursos presenciais eram mais caros. Mas o que a gente percebe, e que está mudando muito rapidamente, é que gerações mais jovens, que têm outro tipo de alfabetização, eu costumo dizer que são alfabetizadas digitalmente, começam a procurar modalidades de educação à distância, formas de aprendizado com novas tecnologias, não porque é a única opção, mas sim porque é a sua opção preferencial. Passam a preferir o acesso ao conhecimento usando novas tecnologias, em relação ao sistema presencial, em que o aluno fica sentado numa cadeira durante um tempo. Eu vejo que está se tornando uma escolha dos jovens, e eu acho que isso vai acontecer cada vez mais. Deputado Bolsoni, a educação à distância, o ensino à distância caminha a passos largos, vai bem este segmento, ou estamos ainda deixando a desejar a outros países, por exemplo, que estão mais avançados nesse processo? Primeiro, uma honra estar com dois especialistas, a nossa reitora da Univesp, a professora Maria Lissica Raturi, e o professor da USP, que presta agora serviços à Univesp, coordenando o curso de matemática, o professor Cláudio Poussana. Uma honra e sempre bem conduzido por você. Eu acredito que a educação à distância tem evoluído muito, ela vai se fixar também como uma política pública, tanto de inclusão, mas também uma política pública de aperfeiçoamento da própria qualidade do ensino, das profissões. Vão poder, vai poder, através da educação à distância, atingir, por exemplo, o caso do Estado de São Paulo, mesmo sendo coberto pelas nossas universidades, num raio de 100 quilômetros, sempre tem uma universidade estadual, mas a Univesp, ela vai poder completar, ela vai poder oferecer um ensino de alta qualidade, as pessoas preparadas, as pessoas vão ser muito bem preparadas, muito bem selecionadas. E bem lembrou a professora Maria Alice, no exterior, nos Estados Unidos, na Inglaterra, Open University, eu acompanhei na Espanha. Então, são cursos de altíssimo nível, e nós estamos caminhando no setor público para atingir também essa excelência que tem nossas universidades no Estado. A USP, a Unesp e a Unicamp, nós estamos caminhando para esse destino. E a certeza é que vai ser uma política pública que vai contribuir decisivamente no desenvolvimento do Estado de São Paulo. Eu tenho convicção disso. Acho que está muito bem sedimentada, muito bem orientada, muito bem gerenciada a nação Univesp, e ela vai possibilitar, ela vai ser um grande instrumento de desenvolvimento para o Estado de São Paulo, nesse período que o país precisa ter, que o país precisa ter, e, no caso, São Paulo tem que ser o exemplo, tem que ser a referência e vai servir de exemplo também para os outros Estados. Professora Maria Alice, o professor Possani destacou há pouco essa questão que ele observa da preferência dos alunos em relação a essa modalidade. Agora, qual é o recorte, qual o perfil desses alunos? É o mais velho, as pessoas mais velhas, são os mais novos, que são nativos do ambiente da internet, e que daí tem essa preferência pela educação à distância, porque lida com tecnologia? Nós temos quase duas décadas de educação à distância no ensino superior, com o uso de tecnologia. Então, foi depois da LDB. Aquela época, quando nós iniciamos, no início dos anos 2000, final dos anos 90, que começou a educação à distância muito fortemente no ensino superior, nós tínhamos uma população que estava na faixa dos 40 anos, que era uma população que não havia feito curso superior, era a primeira pessoa na família a fazer, normalmente era chefe de família, já era uma pessoa casada e que trabalhava. não tinha nada de intuitivo em relação à informática. Então, era um público muito difícil à época de você colocar a educação à distância no meio digital. Então, por isso que se fez muito uso do satélite. Então, eram aulas ao vivo que se transmitiam para todo o Brasil. Esse foi o primeiro grande modelo de educação à distância no Brasil, porque todo mundo assiste à TV e esse era um meio muito mais atingível para a população de uma maneira geral. E isso, depois de praticamente duas décadas, o perfil mudou muito. Então, dos 40 anos, hoje a gente tem uma média de 33, 34 anos na educação à distância. Então, a idade diminuiu. E hoje, uma pessoa de 33 anos, ela já nasceu com o uso de tecnologia. Então, já é um perfil diferente de 20 anos atrás. E, de fato, isso tem diminuído, até porque a oferta de cursos tem sido maior. Porque lá atrás, era muito mais formação de professor. A educação à distância no ensino superior, ela vai muito mais para a formação de professor. Pedagogia, principalmente. A LDB prevê que o professor de educação básica tenha curso superior, e o curso superior é pedagogia. Então, por isso que pedagogia virou grande curso na EAD. Seguido de formação de professores em seguida. E, atualmente, esse leque de cursos aumentou muito. Então, hoje tem tecnólogos, tem cursos de administração e contábeis, que são cursos muito procurados e já tem sido procurado para uma população mais jovem. Então, o perfil do aluno que busca a EAD mudou muito nesses últimos anos. E, assim como o professor diz, algumas vezes é opção. É opção também, porque esse aluno também é trabalhador, normalmente. É uma população que não tem tanta facilidade econômica. E ela precisa dessa flexibilidade para estudar. E, muitas vezes, o que a gente tem percebido também, um outro público que veio procurar educação à distância, que é de reorganização de carreira. Ou seja, uma pessoa já tem um curso superior, ele já trabalha, ou ele quer redirecionar a carreira para uma outra área. Então, ele muda, ele vai fazer educação à distância para ter um segundo curso de graduação. completar a formação. Ou completar ou redirecionar a carreira, né? Então, às vezes, ele fez direito e ele quer ir para a área de engenharia. Enfim, então, como ele trabalha, essa é a maneira que ele tem de fazer um novo curso superior. Professor Ponsano, vamos falar um pouquinho do professor mesmo, do docente, como é que é a capacitação dos professores. E você já foi um professor presencial, hoje é um professor virtual, acho que podemos dizer assim. Como é que foi essa transição? Já está habituado? Já está 100% inserido nisso? Houve algum desconforto? Houve alguma coisa no meio do caminho que desse alguma insegurança? Conta para a gente. Então, eu tenho uma trajetória de muitos anos, né? No ensino presencial, na Universidade de São Paulo, tradicional. E eu migrei para a educação à distância, primeiro com um projeto da Univesp, que era a Univesp TV, que filmava aulas na USP, Unicamp, na Unesp, aulas tradicionais, disciplinas tradicionais, dadas presencialmente, que eram filmadas, editadas, e iam para o site da Univesp, para o YouTube. Uma espécie de telecurso? Uma espécie, isso. E começou, eu comecei a trabalhar com educação à distância nesse sentido, e posteriormente migrei para as disciplinas regulares da Univesp, para os alunos Univesp mesmo. Sim, é um aprendizado, e há uma série de mudanças que ocorrem, e que o professor vai se adaptando. E a grande descoberta, o encanto de descobrir, que a gente consegue fazer a mesma coisa. Eu sempre gostei muito de dar aula, sempre me realizei muito como professor. E eu sempre dei muita atenção para os alunos, sempre achei isso fundamental, ter horário para tirar dúvida, discutir com os alunos, não esgotar o ensino no ministrar uma aula, ter os momentos de acompanhamento aos alunos. E eu, historicamente, fiz isso na minha sala, na sala de aula, e eu aprendi que a gente consegue fazer isso à distância, no ambiente de discussão da Univesp, nós chamamos de AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem, onde eu dialogo com os estudantes diariamente, conheço os estudantes pelo nome, sei das trajetórias que eles estão cursando, e muitas vezes respondo uma pergunta, dizendo, então, João, você a semana passada estava com essa dúvida, agora já estamos, avançamos, estamos numa situação melhor. É um aprendizado, o professor tem que estar aberto para fazer as mudanças que são necessárias. Pois a grande lição que eu aprendi é que é possível a permanência da qualidade, é possível mudar totalmente a dinâmica, mantendo a qualidade. Agora, você tem uma história que, num determinado momento, seus alunos começaram a querer a sua aula na internet. Exatamente, como eu acabei de contar, que a Univesp gravou as minhas disciplinas que eu ministrava na USP, num período posterior em que as disciplinas já estavam no YouTube, os meus alunos presenciais começaram a questionar que eu controlava a frequência e que eles não queriam assistir a minha aula presencial. Eles diziam, professor, eu não quero estar aqui nesta sala, nesta hora, neste dia. As suas aulas estão no YouTube. Eu quero assistir a sua aula, mas não aqui. Eu quero assistir no YouTube, que é o ex-grande exemplo do aluno escolhendo uma nova mídia, uma nova forma de aprender. E nós temos que aprender a lidar com isso, porque esta é uma realidade que já está ocorrendo. Os meus alunos presenciais da USP preferem assistir as minhas aulas pelo Univesp. Deputado Bolsonaro, a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informação, que o senhor preside aqui na Assembleia Legislativa, qual deve ser o papel dela no sentido de ajudar o ensino à distância a enfrentar as resistências que ela ainda enfrenta? A primeira comissão, ela tem um papel que é acompanhar e incentivar as políticas de ciência, tecnologia e inovação de todo o estado de São Paulo. Não só das nossas universidades, mas toda a política de desenvolvimento do estado de São Paulo. A referência maior é a própria Secretaria de Desenvolvimento, desenvolvimento econômico, ciência e tecnologia. e uma das estratégias escolhidas, inclusive no próprio PPA, do plano plurianual, do qual eu tive aonde ser relator, nós escolhemos, inclusive, o ensino à distância como uma das estratégias de desenvolvimento para levar ao conhecimento a maioria das pessoas. O desenvolvimento, nós acreditamos que ele seja, como no passado foi o desenvolvimento industrial que marcou o avanço do país, no caso do estado de São Paulo, de forma muito forte na década de 80, 90, a criação dos distritos industriais, hoje nós temos que levar o conhecimento, através do conhecimento a inovação para poder competir, tornar o estado de São Paulo, é manter o estado de São Paulo como se um país fosse, visto que São Paulo, a sua economia corresponde a duas argentinas, tem as melhores universidades do país entre as quais a Univesp. Então, ter essa certeza de que o desenvolvimento passa pelo conhecimento, passa pela ciência e tecnologia e pela inovação. E o ensino, além de ser um ensino inovador, ele cria também nos alunos, cria mesmo nos professores essa característica, um jeito de ser, que é incorporar a inovação aos nossos procedimentos, tanto da parte do professor, o professor Possano teve um exemplo, ele mesmo como exemplo, assim como os nossos alunos, então tem que buscar novas formas de aprendizagem e depois de aplicar esse conhecimento. Então, dessa forma que é visto na Comissão de Ciência e Tecnologia e é uma das estratégias de desenvolvimento do Estado de São Paulo. Professora, quando eu pergunto ao deputado a questão dessas resistências a serem enfrentadas pelo EAD, o ensino à distância, tem a ver com uma das entrevistas que a gente viu no início do programa, de uma pessoa que diz que as faculdades, as universidades querem economizar. Claro que hoje em dia existe a necessidade de redução de custos, fazer mais ou fazer igual, pelo menos, com menos e com qualidade. Acho que essa é a dúvida daquela pessoa em relação a aprender bem, a ter um ensino de qualidade, mas ela vê na economia um risco aí nessa situação. Então, esse é um dos desafios, é uma das resistências provavelmente encontradas pelo ensino à distância, não? Sim. Eu entendo que é uma preocupação, porque quando, de fato, ela começa no ensino superior, ela começa nessa modalidade que você filma o professor na sala de aula e essa filmagem você distribui para N pessoas. Então, você tem um professor e N alunos. E parece um modelo muito barato. Entretanto, quando o Ministério da Educação começa a regular a educação à distância, a educação à distância passa a ser não mais tão simples de ser feito, né? Porque você tem um estúdio ou uma garagem, você tem um professor e você transmite via satélite para o universo inteiro. Com essa regulação, a educação à distância passa a não ser mais tão barata. Então, você tem um número de professor para atender um certo número de alunos, você tem padrões de qualidade que você tem que seguir para oferecer educação à distância no país. Então, isso nem sempre corresponde à verdade. Aparentemente, ela é uma educação de massa e barata. Mas, de fato, ela, por usar muita tecnologia, usar especialistas, ela precisa de equipe multidisciplinar para desenvolver o conteúdo, ela não é tão barata como se imagina, né? Ela precisa ser muito mais trabalhada do que no presencial. Eu costumo dizer, né? Eu também sou professora e fui professora do presencial, que você pode preparar a aula hoje pela manhã para você dar aula à tarde ou para você dar aula à noite. Na educação à distância, não. Você tem que preparar muito antes. Você tem que preparar praticamente seis meses antes a disciplina. Então, quando o aluno entra numa plataforma, praticamente ele tem seis meses do conteúdo pronto. Então, precisa de um planejamento muito maior, de uma dedicação do professor muito maior e tem uma produção muito maior. Então, ela tem uma produção de TV, ela tem uma produção de web, ela tem uma produção de design educacional, ela tem uma produção muito maior. Então, não é simplesmente o professor falar e ser gravado para ser transmitido. É um outro modelo, de fato. E não é um modelo barato, não. O que acontece é que os grandes grupos educacionais, eles têm um número muito grande de alunos. Então, claro, se você tem um custo de produção para um número, para 100 alunos, você pode atender 100, mil ou 100 mil com aquele mesmo custo de produção. E aí você consegue diluir o custo pelo número de alunos, sem dúvida. Então, mas não é tão barato assim. E, de fato, é justamente essa impressão que dá, que a educação à distância quer baratear os custos do ensino superior. Nem sempre isso é verdade. Se você me permitir, o objetivo, principalmente no caso do ensino público, a professora lembrou, tem o particular, e tem o ensino do público, não é no sentido de buscar custo, mas é um objetivo estratégico de atingir, de cobrir todo o Estado de São Paulo. Depois, a professora pode, inclusive, escrever, há, inclusive, propostas ou projetos para o futuro, para atingir outros Estados, no sentido de levar o conhecimento de São Paulo, compartilhar esse conhecimento e compartilhar também essa prática. Então, o objetivo, ele é mais estratégico do que é de ser um objetivo de econômico financeiro. Ele é uma de política de longo prazo, de formação de recursos humanos em áreas específicas, áreas dessas muitas vezes carentes ou carente do número de profissionais ou carente de qualidade. Por exemplo, a professora lembrou no início a questão dos professores de pedagogia. Então, o que se precisa é que sejam bem, que tenham quantidade suficiente, mas que também sejam bem informados, porque esse período da primeira infância é um período decisivo depois na vida da criança, depois do adolescente e do adulto. Se bem informado agora, ele vai ser, entre aspas, bem sucedido. E a partir do momento que, no caso da Universo, porque ela busca os melhores profissionais, busca a experiência, e ela vai formar automaticamente bons pedagogos que vão interferir, vão mudar o conceito de qualidade e vão melhorar ainda mais a qualidade do ensino do Estado de São Paulo. Aqui na TV Assembleia SP, você acompanha o programa Assembleia Debate. Estamos falando hoje sobre educação à distância. Nós vamos para o intervalo, voltamos em seguida. Até já. Aqui na TV Assembleia SP, de volta com o programa Assembleia Debate, falando hoje sobre ensino à distância. A gente vai saber mais o que a população acha sobre o ensino à distância, sobre essa modalidade. Hoje em dia tem capacitação, especialização, pós-graduação, tudo à distância. O senhor acha que funciona, não funciona? Funciona em alguns casos, em outros não? Acho que o ensino à distância requer muita dedicação do aluno. Depende muito da força de vontade e as avaliações é que me parecem um pouco deficientes. Dependendo da responsabilidade do profissional, isso depois pode configurar um risco para o paciente ou um cliente, no caso de um advogado, médico e etc., profissionais que lidam com responsabilidades maiores. Eu acho que é viável, mas precisa ter alguém ali rigorosamente obrigando, supervisionando, porque senão o brasileiro não vai ter a mesma determinação que o presencial. Tem que ter disciplina ali para todo dia sentar ali na frente do computador, ter uma boa internet também. Tem uma boa internet, que no Brasil você sabe que a internet ainda é muito precária, então eu acho que precisa ainda um pouco estruturar mais ainda a parte de internet também. Eu acho que é uma forma de oportunizar pessoas que não têm condição de estar em um grande centro e fazer cursos que só o grande centro oferece. Então, uma pessoa que mora longe, por exemplo, ela tem essa oportunidade de estar também fazendo-se, especializando em áreas do seu interesse. É válido. É válido nesse sentido. Mas eu não deixo de achar muito interessante o contato visual, o contato rosto a rosto, o contato pergunta e resposta na hora. Eu acho que isso faz falta. Nada substitui? Acho que nada substitui o contato físico, o contato de você perguntar e ter a resposta, e você poder trocar experiência, fazer um link com a tua experiência, com a experiência do professor. Professor Possani, tem de tudo um pouco aí, né? Gente simpática ao ensino à distância, gente desconfiada e tal. Essa questão, o último ponto, que é o contato com o professor. Tem gente que sente falta. O professor vai sumir da sala de aula e vai virar tudo virtual? Eu acho que não vai sumir, não. Vários dos comentários das pessoas são muito pertinentes. a questão da força de vontade e da determinação do aluno em educação à distância é fundamental. Que a instituição seja uma instituição muito séria ao fazer as avaliações. Isso também é o cuidado que as pessoas têm que tomar. Agora, o professor não vai sumir, não vai desaparecer. O que vai acontecer é que vai mudar a forma dele se comunicar. Cada vez mais, no ensino presencial, nós estamos introduzindo tecnologia da informação, que são complementos. Os professores disponibilizam material, colocam, respondem perguntas pela internet. Com os meus alunos presencial, eu passei a responder cada vez mais dúvidas por e-mail, porque não tinha um blog da disciplina, mas respondia dúvidas por e-mail. Os alunos preferiam me perguntar coisas por e-mail. Muitas vezes mandavam perguntas no fim de semana e eu respondia para eles. E eu também queria observar algo sobre a questão da qualidade e a questão de para onde que vai essa questão. A gente consegue ver uma evolução, o presencial, depois a simples filmagem de uma aula, a aula produzida em estúdio, e a cada passo a gente acrescenta a tecnologia da informação. E isso vai mudando o perfil da educação à distância e se adaptando aos novos alunos. Eu imagino que os novos jovens, jovens daqui a 10, 15 anos, não vão querer mais a aula presencial tradicional. Eles vão querer um misto de muitas atividades com tecnologia da informação. E a professora falou que educação à distância não é barata. A Univesp está investindo muito em montar equipes profissionais de produção de aplicativos, de vídeos, de animações, de material de apoio, que não é nem o professor presencial, nem a aula filmada e nem a videoaula. É material com tecnologia da informação que vai processar o aprendizado. A equipe está produzindo agora algumas calculadoras para que os meus alunos façam simulações numéricas direcionadas ao tema que foi tratado na aula. E isso não é nada barato. E é uma dinâmica. Os alunos daqui a 10, 15 anos vão estar muito mais interessados nestas tecnologias aplicadas do que na minha presença física. Deputado Bolsonaro, a gente está falando aqui da Expertise e da Univesp, que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, em cursos superiores. Eles oferecem seis cursos superiores à formação de professores nessa forma, nessa modalidade virtual. O senhor, como legislador, o senhor enxerga, o senhor observa num horizonte de curto prazo esse tipo de proposta no ensino público básico, seja no ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2, no ensino médio. Como é que o senhor avalia? O professor Cláudio colocou bem assim. Eu acredito que vai evoluir para um mix entre o presencial e o virtual. Agora, os primeiros anos, esses primeiros anos, eles são fundamentais. Então, no ensino, por exemplo, infantil, o contato, ele é fundamental, ele é insubstituível. Agora, ainda assim, lembrou bem o professor Cláudio, as crianças que vão chegar daqui cinco, dez anos, que vão chegar às nossas chamadas escolinhas aí, elas vão chegar habituadas a utilizar os joguinhos. Eu tenho netos de quatro anos, até uma netinha de dois anos, ela sabe acessar, acessar, inclusive, acessar o... O smartphone. E o problema é o que ela quer. Então, veja, o que nós vamos ter? Nós não podemos, nós temos que trabalhar e o professor, ele continuar, continuar o contato físico, indispensável, o olho no olho, a segurança, mas também, também, nós não podemos perder a questão da tecnologia. quanto mais avança a idade da criança, eu vejo, eu trabalho só com ensino superior, mas quanto mais avança a idade, depois a criança já quando faz o fundamental, depois o jovem, aí, cada vez mais, vai havendo uma necessidade de ter acesso à tecnologia da informação, porque a vida, depois, no seu trabalho, hoje, por exemplo, um operador de máquinas, ele precisa, ele tem que conhecer, as máquinas não são simples. Uma máquina agrícola, por exemplo, uma máquina agrícola são computadores. totalmente informatizados. Ele é programa e segue o programa tal qual, em tomógrafo, tal qual, então, então, esse preparo, esse preparo deve ser desde o ensino fundamental, eu vejo. Eu acho que o deputado resumiu muito bem o desafio dos futuros professores em lidar com essa inovação. Tem um outro aspecto que a gente observou com as pessoas nas ruas, que é uma preocupação em relação à tecnologia da internet, ou seja, o Brasil não está nadando de braçada nessa coisa e o professor Pozzani destacou o trabalho que é feito na Univesp com os profissionais de TI para elaboração de materiais e tudo. Em algum momento a Univesp se viu barrada ali, olha, a gente não vai conseguir fazer porque a tecnologia da internet não está ajudando, um sonho aí que se tem, por exemplo, e ainda não é possível porque a internet brasileira não resolve, tem muito ainda a se avançar nisso. Nós não temos isso como um obstáculo, talvez seja um desafio, mas o estado de São Paulo ele ainda é um estado privilegiado em relação à tecnologia e à internet. Então, tudo que, nós não temos nenhuma barreira tecnológica hoje que a gente deixe de usar em função, aliás, na verdade, a gente já deixou de usar um software que ele era muito pesado e o que a gente diz a ponta não conseguia navegar tão bem nele. Então, nós mudamos aquela tecnologia. Mas a tecnologia, como tem sido debatido aqui e todos nós sabemos, ela tem mudado a vida das pessoas. Então, não só na educação, mas é o paradigma mundial. O que a tecnologia tem trazido de mudança, tanto comportamental quanto até neural. A criança, ela já faz novas sinapses a partir da tecnologia muito tenramente. Então, cada vez, e essa turma que chega na educação à distância, que é uma população cada vez mais jovem, quer mais tecnologia. Então, de fato, a gente tem investido muito no uso de tecnologia e o que o professor estava dizendo, em atividades interativas, porque ele não quer mais sentar, seja na sala de aula, seja na frente do computador. Porque assistir aula é receber de forma passiva o conhecimento. E o conhecimento, a gente sabe que está muito disponível. Então, você tem que tornar aquele conteúdo, aquele conhecimento interessante. De que forma você faz isso? Na forma da interação. Porque essa juventude, por que ele quer assistir aula pelo YouTube? Porque ele pode parar, ele pode voltar, ele pode procurar outra coisa durante aquela aula. se o professor cita algum conceito, ele pode fazer uma pesquisa simultaneamente. Então, ele gosta de abrir muitas janelas ao mesmo tempo. Nós já fazemos isso, nós que já somos migrantes digitais, nós já fazemos isso, abrimos três janelas, cinco janelas simultaneamente. Então, esse é um jovem diferenciado, já é um aluno diferenciado e nós somos diferenciados. Nós já mudamos em relação ao nosso comportamento em relação à tecnologia. Então, a Univesp, ela tem investido cada vez mais no uso de tecnologia para sair do que é passivo e usando metodologias ativas dentro da própria educação à distância. E aí, muito interessante que eu queria chamar a atenção de uma pessoa que fala inicialmente que ele diz assim, precisa ter muita disciplina e é muito interessante isso, porque quando eu comecei com educação à distância quase 20 anos atrás, as pessoas achavam que era curso vago, que você ia se matricular depois você ia pegar o diploma. E quando tem atividade, tem prova, você tem data, você tem prazo, ela é muito mais rigorosa que o presencial. Você não tem negociação de entregar trabalho depois. O sistema fechou? Fechou. Você perdeu. Então, teve muita reprovação, muita reclamação, até se entender que a educação à distância, de fato, ela é mais difícil. Exato. Então, ela necessita de uma disciplina e isso já é uma mudança comportamental, já é uma mudança cultural. Entender que a educação à distância é difícil. Ela precisa de um empenho pessoal. Bom, vamos falar da próxima etapa do ensino à distância que é trabalhar, não é, professor? Todo mundo que se forma quer trabalho, quer ganhar dinheiro, quer ganhar vida e a aceitação no mercado de trabalho em relação a essas pessoas que se formaram à distância, como é que tem sido? No Brasil, isso é bastante recente e tem sido muito utilizado, como já foi apontado aqui, como uma segunda formação. Nós temos muito caso de alunos que já trabalhavam naquela área, mas não tinham concluído o curso e concluem o curso. As notícias que nós temos, eu não conheço nenhum estudo sistemático de absorção dos ex-alunos de educação à distância pelo mercado de trabalho, mas todas as informações que eu tenho são muito boas, que os alunos estão, se colocando. Embora eu acho que por ser muito recente e por ter este perfil, é um pouco, assim, esses alunos tiveram facilidade de entrar no mercado por conta deste perfil, de já estarem trabalhando em áreas próximas ou ser um segundo diploma. É interessante. Mas eu não tenho dúvida que vão ser muito bem aceitos, não tenho dúvida, não. É, até porque, assim, é um aluno mais independente, ele já faz uso de tecnologia para aprendizagem. Tem iniciativa. Então, ela traz, a própria educação à distância, ela já traz as competências do século XXI que são exigidas, que é o autoempreendedorismo, que ela é a flexibilidade, é a parte da comunicação, porque, de fato, quando você está na sala de aula, você fala de qualquer jeito e lá não, você precisa elaborar a comunicação. Então, são grandes competências do século XXI que a educação à distância trabalha. metodiza. Então, por isso ela atende o mercado. É importante lembrar assim, não é o aluno ir à internet buscar as informações, não, que é metódico, que foi feito de forma científica, isso que é importante. Então, não é, é uma, para isso exige disciplina e ir vencendo etapas. Então, não há esse mito de que a gente vai buscar o assunto na internet e também não tem, a internet, como nós sabemos, não tem a confiabilidade que tem um curso metódico desenvolvido e essa metodologia, ela foi baseada em décadas de experiência das nossas universidades da USP, a Unesp e a Unicamp. Então, nós buscamos, no caso do estado de São Paulo, nós buscamos essa, então, o que se fez no presencial, mais no caso de 50 anos, que se fez e vem se aperfeiçoando, então, se adaptou para a questão do trabalho do ensino à distância. Deputado, o senhor acha que esse tipo de trabalho desenvolvido à distância pode ajudar o jovem num ponto importante, que é descobrir a própria vocação? Porque tem muita gente, muito jovem, que entra em universidade errada, depois vai ver lá na frente, não era isso que eu queria, imaginei outra coisa. Tem essa possibilidade de, no ensino à distância, saber melhor que vocação a pessoa tem? eu tenho certeza, vou mais distante, não é, eu tenho certeza, porque ele tem, ele busca, os diversos, ele vai buscar as diversas atividades de seu interesse, e dessas, ele vai selecionar naturalmente. Então, o que talvez seja o nosso grande desafio, lembrou o professor Maria Alice, o professor Claudio, talvez seja criar essa cultura. Então, esse, eu acredito que esse aluno lá no fundamental, ele já vai fazer as suas pesquisas, imaginando exatamente onde buscar a profissão, a escolha, as habilidades, então, que ele tenha, ele tenha um rol, ele não vai, ele não vai depender antes, por exemplo, se fazia semanas vocacionais, né, quando, é o resto do dia, e era restrito, às vezes, os profissionais que iam fazer depoimentos, esses depoimentos eram apaixonados, então, eu sou professor economista, a economia, o pedagogo, o médico, agora, ele é que vai fazer as escolhas, essa autonomia que a educação à distância dá, ela, eu acho que é um dos grandes avanços aí desse início de século. Acho que o deputado tem toda a razão no que ele acabou de falar e bem rapidamente, todas as disciplinas que a Universo põe no ar, que vão parar no YouTube, tanto dos alunos presenciais, essas que são filmadas, quanto dos alunos à distância, tem blogs para discussão, espaço para os alunos colocarem comentários. E existem dois públicos muito interessantes que aparecem, as pessoas que já são de mais idade, formadas, que entram lá para rever um conceito, entram numa aula de física, de química, para rever um tópico que ele viu na graduação, ele é químico formado e vai lá recordar um tema e deixa lá uma observação. E dos jovens, alunos de ensino médio que entram em aulas que são aulas menos técnicas e que comentam que não entendem, nem entendeu muito bem, mas que gostou. Essa questão do jovem no ensino ainda fundamental, parte final ou médio, acessar todas essas tecnologias para vivenciar, descobrir, pensar e isso vai orientar uma orientação profissional. Acho que seria importante a oportunidade para que a professora Marilice também passasse, o professor Jorge, os números da Univesp e os nossos projetos futuros, eu acho, como que nós vamos enfrentar esse desafio. Então, vamos lá. A Univesp abriu vestibular recentemente, a nossa prova vai acontecer no dia 23, agora no domingo. 10 mil vagas, né? Ela está com 16 mil vagas, capital interior, e nós estamos com quatro cursos novos sendo oferecidos agora, que são engenharia de produção, engenharia da computação, licenciatura em matemática e pedagogia. nós tivemos 170 mil interessados, desses 80 mil fizeram a inscrição para fazer o vestibular no próximo fim de semana. O que a gente observa com isso? Que tem muita demanda no estado de São Paulo para a educação à distância, né? Como vai ser o vestibular? O vestibular vai acontecer em todas as cidades que tem polos, nós atuamos no estado de São Paulo com polos, que são parcerias da Univesp com os municípios. Então, o vestibular acontece nesses municípios, e o que é muito interessante, nós temos esse número muito estrondoso para simplesmente quatro cursos. Então, hoje nós conseguimos ultrapassar muitos candidatos em relação a outras universidades públicas no país, né? Bem objetivamente, professora, porque o tempo já está acabando, eu vou querer depois a conclusão de cada um. Eu sou um estudante da Univesp. Se eu fosse para uma aula presencial, eu ia sair de casa, ia botar minha roupa, ia para a universidade e ia assistir a minha aula. Para você manter o foco diante do computador ali, numa aula virtual, não adianta estar lá de pijamão, chinelão de dedo, você tem que estar de acordo com se você tivesse ido para a universidade presencialmente, ou não. Isso daí não tem nada a ver. Como é que é a dica para manter o foco? A dedicação, ela é a mesma ou ela é maior? Então, a gente calcula que ele vai estudar 20 horas semanais. E uma vez a cada 15 dias, ele tem que ir o encontro quinzenal no polo. Então, ele vai ao polo, ele tem uma atividade no polo, e ele vai encontrar a turma dele no polo. E esse vínculo é importante porque ele socializa aquilo que ele conheceu, o que a gente poderia chamar muitas vezes de flipped classroom, que é uma modalidade nova em que o aluno estuda em casa e vai para a universidade ou para a escola para socializar aquilo e discutir com os colegas. Então, é uma modalidade bastante nova, né, e que a gente faz uso dela. Então, ele estuda, ele tem que se dedicar sim, ele pode estar de chinelo, mas ele pode ter que estar concentrado. 15 segundos para a sua conclusão sobre o nosso tema, e eu distribuo para todo mundo. A educação à distância, ela é uma modalidade que no Brasil é muito jovem, ela sofreu algumas, algumas, eu acho que algumas pechas que foram injustas, né, e que hoje nós estamos aqui para provar que a educação à distância é uma modalidade que atende ao mercado ao século XXI, e ela é uma educação de qualidade. Quinto segundo, professor. Muito simples, ela veio para ficar porque os jovens querem estas novas tecnologias no seu dia a dia. Então, não há o que discutir, é a nossa realidade daqui para frente. Quinto segundo, deputado, professor Orlando Bolsonaro. Primeiro, uma honra é participar desse debate com o professor Maria Alice, com o professor Cláudio, com a tua mediação, e é certeza que a Assembleia vai contribuir através da Comissão de Ciência e Tecnologia cada vez mais para que disseminemos essa cultura de inovação que é a educação à distância. Quero agradecer a presença de todos nesse programa Assembleia Debate, falando hoje sobre ensino à distância. Agradecer a você de casa que nos acompanhou. Fale-me sobre esse programa na rede social, no endereço que aparece agora aí no seu vídeo. Tchau, até o próximo tempo. Legenda Adriana Zanotto